Vamos seja firme, vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme, vamos seja forte Como a majestade falou Vamos seja firme, vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme, vamos seja forte Como a majestade falou Glória onde fores, mãos da redenção Aqui vem seus servos, na caridade e na oração Nesse mundo de cão Ainda reina o mal O homem predomina Agindo e matando como um animal Ouça meu amigo, preste atenção Sempre duvide e tenha contestação Não se atraia pela mistificação Se é de Deus é porque tem explicação Solano Jacob vem botar fogo Vibre intensamente o seu pedido de socorro Mas se lembre da palavra amiga Já dá uma chance a cada dia Vamos seja firme, vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme, vamos seja forte Como a majestade falou Vamos seja firme, vamos seja forte Com a fé e a razão Com a fé e a razão Vamos seja firme, vamos seja forte Como a majestade falou Mesmo nas sombras A mão de Deus nos conduz Minha fé, minha fé não é cega Penso e peso e busco a minha meta Trabalhadores da cruz Mensageiros da luz Não duvide, não duvide, não duvide Não duvide, apenas saiba Já sempre nos dá força na batalha Vamos seja firme, vamos seja firme Vamos seja firme, vamos seja forte Com a fé e a razão Vamos seja firme, vamos seja forte Como a majestade falou Sim, é o amor que salva Sim, é o amor que salva Agradeça sempre, purifica a alma Nada nos falta, o alimento Deus provê Não seja ingrato, deixa a inveja de lado Sim, o corpo é só um veículo A natureza do homem é o espírito Sua missão é fazer seu destino Guiado pelo Altíssimo Jesus Cristo Quê, 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 quê